E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui, mas eu vou trazer mais um survival game pra vocês E bora lá, porque o bagulho tá com essa aqui Eu tô com esse aqui do resenha, me segue Aqui As ideias, mano Tudo bem, tá faltando um pouco de segundo aqui Five, four Rápido Caramba Caraca, moleque Caraca, moleque Pelo menos comida aqui Moleque, é nóis É nóis, é nóis Agora vamos subir aquele bagulho bem aqui Tem bagulho lá em cima que eu sei Corre Corre Corre, menino Vou subir por aqui, porque ali não dá, né? Caraca, moleque Pô, que delícia, mano Olha só isso Por favor, não tem ninguém me seguido Ok, parece que ninguém me seguiu Pode ir pra Agora eu vou subir nessa casa Pegar o baú aqui Não, vou nem subir nela Vou pro outro baú aqui fora mesmo Aqui achei um baú já Pode ir pra Ah, vamos pegar mais baú aqui A gente não vem muito cedo no combate não Porque senão Olha aqui, achou um lugar secreto Deixa eu aumentar bem que mais eu brilho Pronto Beleza, agora deixa eu ver Eita Ah, moleque GG Não tem mais nada aqui não Vaza Ok É moleque, tô muito surtido agora Coloca bem aqui as comidas Deixa eu Botar tudo no slot aqui Pra não passar fome Pode par Deixa eu comer aqui Maçã Porém a maçã eu vou tentar Craftar ela dourada Vai demorar Sim, mas eu vou tentar Craftar ela Eita Eita Esboca rápido Olha lá o outro baú Tem pouco player aqui Ué, o que é aquilo lá Na moral Não é nada É só um outro app Mas só que o Minecraft tem bug Então a gente é É hack A gente é vida louca Eu, hein Então acho que eu já posso ir pro MVP Olha lá, tem mais um baú aqui Opa, GG GG Então beleza Deixa eu ir lá pro spawn Que tem gente lá Combatendo Matando Perdendo Alguma coisa lá Nossa, o do Lifebot tá uma merda Na moral Eu tento jogar Eu tenho que entrar em algumas mil partidas Pra ver Onde que funciona Olha só o que aconteceu aqui Com nós Nós tá preso no Void No Void O Void não quer deixar a gente Subir pro lado de lá E agora ferrou pra nós Como é que a gente vai viver disso Caraca, moleque E agora Olha lá Tem gente vindo pra cá já Olha o moleque vindo O moleque vindo Vou por aqui Vou tentar o Void aqui Que aí eu sobrevivo Eita, não Caraca Eita, mano Aqui o moleque Ele tá vindo Eu tô preso aqui Na moral Serinho Serinho A boa até iniciou Aqui, ó Não, não Acho que eu vou matar aquele cara Na moral Vou matar aquele moleque Menino Tá, vamos ver lá Se a gente consegue matar ele Isso é que ele vê, né Cadê o moleque? Cadê o moleque? Não acredito que ele ficou invisível Olha lá O Chunks caiu pra cá Que beleza Olha aí Ué, o moleque sumiu Cadê, mano? Cadê os caras, velho? Será que eu não matava? Aninha Olha o que eu falei Tem um moleque Que deu pra ver Mas a gente não vai poder Pra ir pra lá Porque, né Aí vai ter que esperar o Death Mate Vê, a gente não matou Ninguém aqui Só pegando o baú É o bom que a gente tá Arramado O baú rende seu E não tem ninguém No first Então vamos lá Então vamos lá A gente vai ter que pegar o gosto Aqui, ó Vou pegar a comida aqui Volta, volta, volta Tá O bucho tá ficando com fome Fome Nossa, é com fome Conforme cedo de massa Já tem uma coisa ali Vou craftar agora A nossa Espada Craftadosa É o que eu fiz Beleza Dois minutos Ok, ok Beleza Eu acho que Pra nós Faltam uns Três Claro Claro Não, são os três caras Porque eu Tipo, quando ele fala Conta a gente Essa bugada Ele faz assim Ele fala que falta Ele fala assim Falta quatro plays Aqui, conta um contigo Tá ligado Então só falta três Tá, beleza Então bora lá Vai, Def Mate E nascia logo E nascia Inicia logo Aí conta Não tá tendo Conta o Def Mate No início Eu vou visitar aquela casa ali Como é que ela tem Diamante Eu não peguei diamante Eu não peguei diamante Ok Como é que eu vou subir Nessa bodega ainda Calculando Desde aquela hora Ué Tem um Mentira Ah não Mentira Eu sou muito esperto Demais Eu sou um menino Muito esperto Antigamente eu consegui Quebrar Tipo assim Eu quebrava O bagulho Dropava Tá ligado Era muito louco Esse bug E agora E agora Ué Não tem nada aqui Calma 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 Tô preso Até Vamos matar Vamos matar Não buga Não 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 acredito Velho Não Por favor Velho Por favor Por favor Velho O cara Some Que isso Velho Assim não Presta Né Lifebot Assim não Dá Né Assim não Tem graça Piranha Pois bem Aqui Pois bem Aqui Foi você Que sumiu Ah não Ah não Ah não Ah Oh my god O cara Tá tudo teleportando Aí Velho Ah que droga Mas é isso Pessoal Vai ficar por aqui Mesmo Não matei Ninguém Sabe que é Ninguém Ninguém Velho Tipo assim Zero Mal Olha só Olha só Essa desgrama Porra Lifebot Tu tá Tá Que tá Hein Tá Tá Tu tá Boa demais Tu é Doido Rapaz Tá tão boa Que deixa os caras Voar aí De boa Céu Ó Gui outro Veni Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Lifebot Por favor Melhora Essa merda Aí Na moral Tomara que Na 0.3 Tu tenha Que melhorar Isso Olha Seu hacker Tô no criativo É mesmo Meu Deus Tudo criança Aqui Um cara Assim De 17 anos 18 Fala isso Não Nem usar Essa merda Aí Mentira Olha o cara Falando Foda-se Ai meu Deus Céu Fada-se Eita Mas é isso Pessoal Espera O estilo De aquilo Que Mariot Que Nois Eu sei Que Eu não Ative Aqui Na próxima Eu tenho Matar Se eu Não Estão Entendendo Eu vou Ter Que Matar Eu vou Ter Que Matar Geral Tchau Tchau Tchau